Olha os cavalos do Bruno Cuscuz aí, é show papai, tamo junto misturado aqui no bairro do Cruzeiro Os cavalos do Bruno Cuscuz aí, eita, é show papai Comendo lixo aqui no bairro do Cruzeiro, os cavalos Bairro do Cruzeiro, Itapipoca Ceará, é show papai, tamo junto misturado com o barrigo do Luar É sucesso, o poudin e a égua Bairro do Luar aqui no bairro do Cruzeiro, é show papai, tamo junto misturado aqui ó Sucesso, cuida galera, é show Bairro do Luar oficial, aqui no bairro do Cruzeiro Não tem pra ninguém, é sucesso É show papai, cuida, chama Bairro do Luar oficial, é show papai Bairro do Luar oficial, é show papai, tamo junto com o barrigo do Cruzeiro